Música A gente tá aqui, eu, Zan, que é o pai do Matheus, por motivo de tá chegando o dia das mães. E a gente vai fazer o que aqui, Matheus? Um sapato bem moderninho pra mãe do Matheus, que a gente já soube, que é apaixonada por sapato. Ela tem muitos sapatos? Tem mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos comprar bem muitos sapatos pra ela nesse dia, né? Vou comprar uns 12, eu acho. Uns 12? Então mais, mas ela merece, né? No dia das mães. Agora pra eu poder te ajudar, eu quero saber como é a sua mãe. Super engraçada, divertida e carinhosa. Super engraçada, divertida e carinhosa. E ela gosta de sapato alto? Gosta de sapatilha? Então já sei por onde a gente vai começar. Vamos escolher eu e tu? Eu e teu pai. Eu, tu e teu pai. Combinado, então. Acho que ela vai gostar, não vai? Olha, Matheus, sempre que tiver essa florzinha aqui, tá vendo? Quer dizer que você só encontra esse modelo de sapato aqui na Spazeng. Vamos procurar pelas florzinhas? Achamos mais um. E essa aqui, tu gostou? Aham. Será que teu pai vai gostar? Vamos pedir a opinião dele, né? Bora. Bora. Ó, Matheus gostou dessa sandália aqui, da Moleka. Você acha que ela vai gostar? Ela usa salto assim? Eu uso. E é um salto estampado, né? Tendência. Tudo a ver com ela. Tem 39 dessa. Qual? Essa. Olha aqui, Matheus, tem um monte de salto alto. Tu falou que tua mãe gostava de salto, né? Tu gostou desse? Gostou mais desse. É linda, né? Aham. Eu gostei também. Acho que tua mãe vai ficar chiquérrima. E essa aqui também é linda. E essa? E essa também é linda. E essa daqui? Tudo? Então vamos levar tudo. Posso dar a minha opinião pra mim, né, Matheus? Sim. E se a gente procurasse um sapato que não tivesse nada a ver com trabalho, assim, um salto alto, pra ela se sentir bem poderosa, bem linda? Tu acha que ela ia gostar? Ela gosta de sapato assim, Zan? Gosta, né? Então vamos procurar um saltão pra mamãe sair e passear. Ó, eu trouxe aqui pra ajudar a gente nessa escolha. Vê se tu acha algum legal aqui. Finalmente a gente conseguiu escolher o presente da mãe do Matheus, não foi Matheus? Foi. Ele escolheu essa sandália aqui da Dakota, que tem detalhe com brilho e é um modelo exclusivo aqui da Exposente. Por isso que passar aqui na Exposente pra escolher o presente do dia das mães faz toda a diferença. Foi ou não foi, Matheus? Fez. Você gostou da sua escolha? Gostei. Bem daquele jeitinho que a gente combinou, não foi com salto alto, pra sua mãe se sentir bem poderosa no dia dela? Foi. Não é? Agora vamos mandar um recado bem bonito pra ela. Mãe, já escolhemos o presente. Vai chegar no dia das mães do Sinão. Então é isso, já escolhemos o presente da mãe do Matheus, da Tânia. Eu acho que ela vai gostar, não vai, Matheus? Vai. Obrigada. Feliz dia das mães pra vocês. Feliz dia das mães pra todas as mães que acompanham o Vem Que Tem, especialmente pra minha. Beijo. Até a próxima. E dia das mães, lembrando que é todo dia sempre, né? E elas merecem muito amor, carinho, respeito. Todos os dias. Até a próxima, gente.